E outro assunto importantíssimo para o nosso estado é a questão do preço do leite pago ao produtor no estado de Rondônia. O estado faz de tudo para as indústrias. Quando uma empresa vem se instalar no nosso estado, ela ganha terreno, ela ganha isenção na energia, ela ganha isenção de impostos, ela ganha tudo o que precisa para funcionar porque ela gera emprego e porque ela compra a produção. E o setor primário, e os produtores que levam a riqueza para esses laticínios, para essas empresas, para o estado de Rondônia, o que recebe? É o menor preço pago no Brasil pelo preço do leite ao produtor. É o menor preço. Ah, mas é porque o estado de Rondônia está longe do centro de comercialização. Pega o preço do Pará, é mais bem pago do que o nosso. No Amazonas é mais bem pago, no Acre é mais bem pago do que o nosso aqui em Rondônia. O que acontece aqui em Rondônia? Há anos está instalada uma máfia, um cartel aqui no estado com relação ao preço do leite. Tem produtor que entrega o leite para um laticínio, tenta vender no outro, o outro não quer comprar o leite. E a comissão de agricultura dessa casa tomou uma atitude agora. No dia 12 nós convocamos uma audiência pública. Não é para brigar, não é para xingar ninguém, não é para desrespeitar ninguém. Muito pelo contrário. É para nós acharmos um denominador comum. É para saber por que o conselente, as empresas não querem mais participar do conselente. Nós passamos, deputado, eu participei de muitas greves nesse estado com relação ao preço do leite. Naquela época se criou o conselente, onde conseguia ter um respeito entre a indústria e o produtor através dos seus representantes. E o preço era discutido ali. Baixava, subia, tinha-se controle, não tinha-se reclamação dos produtores, porque eles estavam sabendo o que estava acontecendo. Hoje não sabe mais. Não existe mais. Não participa mais. O governo do estado participou e participa com pagamento à Universidade do Paraná para ajudar na criação e na instalação do conselente no estado. E a gente vê os produtores levantando 4, 5 horas da manhã tirando leite, carregar em estrada ruim, ponte caindo, caminhão de leite caindo, perdendo o produto. A energia é uma vergonha nesse estado. O produtor vai congelar o leite, vai resfriar o leite, acaba a energia, perde 2, 3 mil litros de leite por semana, porque a energia não dá sustentação. E ainda na hora de vender é essa vergonha. Nós já caímos na produção de leite e vamos cair mais, porque ninguém é escravo para trabalhar de graça, para fornecer produto, fornecer riqueza e não receber para sustentar a sua família. O pior, o pior de tudo é que você vê que lá no supermercado, lá na gôndola do supermercado, o preço não baixa. Eles fazem um dia de promoção e depois o preço sobe mais do que estava ao consumidor. Ganha na hora de montar a indústria quando recebe os incentivos. E o estado dá incentivo fiscal. E nesta reunião, nessa audiência pública, no dia 12, às 9 horas, nós estamos convocando o governo do estado, a secretaria do estado, a EMATER, para a gente saber a quanto andam os incentivos fiscais. Porque ganha quando vende, ganha quando compra, ganha tudo. E os produtores estão sendo massacrados, penalizados, destruídos no estado de Rondônia, porque muitos estão deixando de produzir o leite. Eu não vejo uma propaganda no estado de consumo de leite. As indústrias tinham que investir nisso. Se vocês verem, o consumo de leite no estado de Rondônia é mínimo. É mínimo no estado de Rondônia, o consumo de leite. Nós somos um dos estados maiores na produção, um dos dez maiores na produção de leite do estado. E não tem. Então a gente quer buscar essa alternativa. Nós não temos como solucionar o problema nessa casa. Mas como foi feito no passado, pelos nobres deputados que estavam aqui. E aí eu parabenizo e agradeço o trabalho daquela época. Porque eu participei como presidente da FETAGRO, nossa grande federação. Inclusive, uma das pessoas que me cobrou essa semana foi o presidente Fábio da FETAGRO. Para que a gente tomasse alguma providência aqui. Como naquela época houve um denominador comum para poder trabalhar. Nós queremos que isso aconteça agora também. Porque a cada centavo de leite que perde ou que deixa de ser produzido e comercializado. A receita do nosso estado cai. Então nós temos que aumentar a produção do nosso estado. Obrigado. Obrigado.